Eu consegui muita comidinha hoje, estou aqui ó, de bucho cheio, nem à toa que eu tô ficando até maiorzinho, mas não tem problema, uma hora eu vou arrumar um dono que vai me deixar com mais comida ainda, um dia eu vou conseguir, eu tenho certeza que um dia eu terei um super, ai tem uma moça ali ó, será que ele é legal? Ai que calor que tá hoje, eu quero muito tomar um sorvetinho de morango, ué, um cachorro? Cadê? Que bonitinho, cachorrinho, ai que fofinho, ai cuti cuti, você quer carinho? Vem cá, ai que bonitinho que você é, ai meu Deus, ele mostrou a barriguinha, ai que fofo, que fofo, você gosta de carinho, você gosta de carinho? Bonitinho, 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 que fofo, ai será que você tem dono? Você quer mais carinho? Ah tá bom, desculpa, será que você tem dono, cachorrinho? Você tá com uma coleira, deixa eu ver, gui, ó que fofinho, fofinho, você quer mais carinho, você quer? Vem cá, eu vou fazer carinho com você, você vai ver que coisa fofa. Ai você é tão fofinho, bonitinho, 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 tá com a boquinha aberta, que fofo, tá bom, chega de carinho, não quero mais carinho, quero zinho, como você tá indo? Ah, deve ter encontrado alguma coisa, tchau cachorrinho. Tem, tem alguma coisa estranha, tô sentindo, tô sentindo, tô sentindo, um cheiro ruim, tá vindo dessa caixa, um cheiro fedorento, estranho. Sozinha? Como assim sozinha? Que suspeito, demais, vou ver o que tá quebrado aqui, ó. O que que é esse cara? Vou fazer xixi nessa caixa aqui, nessa caixa aqui. Mentira, é isso? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é que esse cara? Esse cara parece ser malvado, ele tá espionando ela. Errado isso aí, tadinho dela. Willian entrou lá, dói. Eu não consigo abrir a porta, e agora? O que eu faço? Eu vou ter que ficar aqui fora. O que está acontecendo lá dentro? Deixa eu tentar aqui. Cadê ela? Chofete gostoso. Ela está aqui. Será que a porta aqui está aberta? Ela está trancada também. Eu não sei abrir a porta. Cadê? O caramba vai estar ali. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ela não vai me escutar. Ela está fechada. Escuta, por favor, não. Não, não, não. Ele vai fazer alguma coisa errada com ela. Não, não, não. O que barulho é esse? Ele tocou. O que é isso? Ele pegou ela. Ele capturou ela no colo. Não. Me solta. O que está acontecendo? Me solta. Dorme. É um sonífero. Não, não, não. É novidade. Acho melhor ele acabar me atacando sonífero também. É melhor me esconder. Vem cá, Chofete. Vem para você ver. Eu sabia. Eu sabia. Ele tem um sonífero. que foi inteligente ou o que? Que foi inteligente. Eu consegui. Sorrinho. Vamos entrar aqui. Sai. Foi derrubo. Eu fingi que ia conseguir isso. Dorme criança. Dorme neném. Onde que ele vai levar ele? O que ele vai fazer com ele? Uma garotazinha. Ai, essa aqui vai valer muito. Tadinha. Eu sabia que ela tirava... Levar para fora da cidade, fora do país. Aqui já era. Ele quer vender a moça. Tadinha. Tô ficando bravo. Eu tô ficando muito bravo. Ele não pode fazer esse tipo de coisa, não. Onde ele tá, hein? Onde ele tá? Essa casa... Gente, mas ele tá levando para a floresta? Não é possível. Se eu não me engano, esse portão tá... Ah, vem aqui... Abri, portões. Abri o portão. Corre aqui para a floresta. Pronto. Fechá, portões. Uh, eu consegui entrar a tempo. Tá. Ah, ai meu Deus. E agora? Tá ficando perigoso o negócio, mas eu tenho que ajudar ela. O que eu ia fazer com ela? Ui, eu vou para uma sala. Uma sala... Que casa é essa? Eu nunca tinha visto aqui. Essa piscina tá podre. Essa casa tá abandonada. E agora? Enfim, é uma casa barata que eu comprei mesmo. Se eu achar aqui uma semana, acho que ninguém vai chegar, né? Eu preciso ir com o Vida e confirmar certinho sobre as coisas. Firmar? O que ele vai fazer? Ai, que ódio. Tá. O problema é... Deixa eu ver. Será que ele... O que ele vai fazer? Tá quebrando o vidro? Eita. Tá. Tá, ele tá ali parado. Calma, será que eu posso... Teste. Ok? Nada. Celular? Opa! Teste, teste, teste. Teste, teste, teste. Teste, 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 teste aqui. Ai, que perigoso, que perigoso. Mas eu preciso ajudar ela. Ai, só que eu tenho que arrumar um jeito dele ficar distraído. Como que ele... Alô? Como ele... Ah, sim. Sobrou o que você pediu. Já está pronto. Como assim? A última casa virando a direita. Não! Traz uma casa vermelha. Ele quer vender ela mesmo? Não, o que é isso? Tá. Tu pode passar aqui amanhã logo cedo. A casa... Eu vou deixar o portão aberto. Aí você vem aqui e pega ela. Que errado, que errado. Tá bom. Tá numa salinha guardada embaixo. Deixa eu abrir. Com salinha, velho. Agora deixa eu descer. Ah, comeu alguma coisinha, né? Tem que comer um pouquinho. Deixa eu ver como essa garota está aqui dentro. Eu sabia que eu não fiz nada. Eu não savi ela de repente. Não solta! Não solta! Ok. Torne aí. Ah, e por isso é para dormir de novo. Ai, que cara, com vontade de morder o pé dele. Que vontade de morder o pé dele, cara. Deixa eu ficar aqui quietinho na pisa. Ai, que cara, hein? Deixa eu pedir o lanche, pera aí. Lanche? Depois eu vou falar menos. Vai mandar... Ah, eu achei que ele ia mandar entregar aqui. Ele ia ser pego. O que ele ia fazer? Esse negócio foi até que mais fácil que eu imagino. É, foi fácil, né? Eu vou deixar difícil para você, seu nojento. Quem vai arrumar? Ele vai dormir. Ele começou a dormir? Ele está dormindo? Agora sim. Ele vai demorar para ver igual. É a hora perfeita de eu conseguir salvar ela aqui. O problema é que eu não sei abrir fechadura. Que saco, cara. Tá, eu vou pular até... Essa porta parece ser fraquinha. Eu vou pular até conseguir abrir. Vai. 3, 2, 1 e... Não consegui. 3, 2, 1 e... Consegui! Eu abri. Ele deixou comida aqui. Tá, ela está dormindo ainda, eu acho. Deixa eu morder essas cordas. Deixa eu tirar essas cordas dela aqui. Você me salvou. Sim, eu te salvei. Toma cuidado, tá bom? Não. Meu Deus. Não grita. Não grita, não grita. Não grita, não grita. Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu fechar aqui. É verdade, ela só tem virado humano, mas... Não, ó. Presta atenção. O que foi? Você me salvou. Obrigada, 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 obrigada. Shhh, calma. Desculpa. Ainda tem que arrumar um jeito de pegar ele desprevenido, entendeu? Aham, sim, sim. Você amarra de novo. Você amarra de novo e deixa bamba as cordas. Vai, eu vou te amarra. Vai, fica, fica, vem cá. Ah, pega aí. Coloca as cordas. Tá, tá solto aqui. É só você se mexer que solta, ok? Você se esconde aqui. Ui, 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 ui. Tô caixão aí. Ah, é verdade. Eu tenho que pegar e fazer mais... As bombas que eu tava fazendo. Eu vou parar mais. Eu preciso bolhar um plano. Eu preciso bolhar um plano. Eu preciso bolhar um plano. Ah, eu já sei. Aqui é um lugar perfeito pra eu fazer o que eu quero. Eu vou cavar isso aqui, ó. Cava, 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 que eu vou fazer um buracão aqui. Esse bloco tá ferrado. Pronto, eu acho que esse buraco aqui é o suficiente. Ainda bem que eu tenho o meu clamufador de buracos pra ninguém ficar bravo. Porque de vez em quando dá vontade de cavar uns buracos. Ok, é aqui. Eu só posso dar mais cuidado pra eu não cair. Ok, agora eu preciso bolhar um plano. De como eu vou trazer ele pra esse buraco, aquele nojento, pedoio. Eu sabia que ele ia averiguar de novo. Ah, ele tá ferrado. Vou atacar ele. Ah, ele acordou. Eu tô ficando bravo com esse cara. Eu vou morder o braço dele. Toma essa! Ai, 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 ai. Eu vou camarar com você, meu filho. Eu vou camarar com vocês, tá viado? Acaba com ele, isso mesmo. Eu vou morder sua perna agora que eu vou te arrastar pro buraco. Opa, a perna dele. Não, sai, 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 sai. Nossa, vai vir pra piscina. Você vai pra piscina. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Eu derrubei. Você conseguiu? Aham, eu consegui. Eu mandei ele pro buraco. Eu ganhei ele no buraco, que legal. Que legal. Oi. Eu não tenho mais desmota pro cachorro pulguento. É isso aí que você merece. Agora você vai ver, a gente vai salvar a polícia. Isso, você tá querendo vender ela? Isso é muito errado, meu filho. Me tira daqui. Ai, ai. Não bate não, que agora eu tô humano, hein? Me tira daqui. Ela é melhor ser rapidada. Isso aí, ele vai buscar a polícia. Vai. É? Você tá querendo ficar preso, então fica. Pronto, champinho. Me tira daqui, me tira daqui. Ai, muito obrigada. De nada. Só um minuto, peraí. Ai, 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 não tô me aguentando. Eu preciso me constar aqui. Ai, 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 ai. A gente tá constando. Se for bem, eu posso te ajudar. Esse moço tem empurrado. Ai, ficou bom. Isso, pronto, prontinho, prontinho. Ficou bom, ficou bom, obrigado. Ai, muito obrigada por ter me ajudado. Você é um bom... Bom o quê? Cachorrinho. É, eu sou um... Bom garoto, você é muito bom. Assim eu posso, assim fica melhor você me falar. Pronto, pode falar. Isso, agora você é um bom garoto. Bonitinho, fofinho. Mas acho que eu prefiro você na forma humana. É, sério? Aham, ninguém... Espera, você é um cachorrinho, você tem casa? Não, ninguém quer me adotar como cachorrinho. E aí, quando eu mostro... Uma vez eu fui adotado. Só que quando eu mostrei que eu me transformo em humano também, eu fui expulso e chamado de aberração. Oh, não acredito. Não, não se preocupa, você pode vir embora comigo e morar comigo e ser... É, sério? Adotado, isso. É, sério? Isso. Eu finalmente fui ser adotado e morar com alguém que me aceita do jeito que eu sou, sendo humano e ser um cachorro? Com certeza, você me salvou. Você é meu herói. Eu tô muito feliz. Eu não me aguentar, eu não tô me aguentando. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu tô meio, eu tô meio bonitinho. É verdade. A gente não pode esquecer de chamar a polícia pra que... Isso. A gente chama a polícia. Vamos ligar pra polícia. É, ele vai se enferrar pra ele aprender a fazer coisa errada com as pessoas. Que ódio. Verdade. Imagina se ele soubesse de mim, que era um cachorro que virasse humano. Ele poderia querer fazer as coisas comigo também. Ele ia vender nós dois. Mas eu tô feliz. Você é muito legal. Trinqueada, você também. Você é muito corajoso.